E fala galera, tudo na tranquilidade, sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil, aqui quem fala é o careca, pessoal Esse é um vídeo de um glitch, eu acho que é um glitch, um bug, eu acredito, não tenho certeza, por quê? Dá uma olhadinha nesse vídeo que tá passando aí atrás, é basicamente um chute que você acerta 99% das vezes pro gol Você tá correndo no sentido contrário do gol e chuta na diagonal, meio pra trás assim O goleiro nunca tá bem posicionado e ele sempre espalma pra dentro dessa forma Esse jogo que eu tô gravando agora, que eu vou tentar fazer ao vivo, com alguns cortes, pra não ficar tão cansativo Ele tá numa dificuldade menor, obviamente, porque senão não dá pra fazer Eles marcam muito, muito próximos, muito forte Mas eu vou, ó, de novo, eu vou deixar alguns gols depois, né, depois desse geralzão que eu vou fazer ao vivo aí Mostrando em dificuldades maiores que eu fiz Eu agora, por exemplo, um jogo anterior eu tava numa dificuldade maior e fiz o gol também Não foram tantos assim, eu já acabei de fazer um, fiz outro agora Mas também não é difícil, é fácil se você tiver, por exemplo, jogando com um cara online e ele não te marcar nessa saída de bola Com certeza você vai marcar gol Eu vou tentar uma de escanteio, porque escanteio também dá certo E, galera, é, vale a pena, assim, é bug, né, aqueles glitchzinhos que é chato Se alguém fizer contra você, você vai reclamar Eu não curto muito fazer, mas a gente posta pra mostrar Porque nosso objetivo no YouTube aqui é basicamente mostrar pra vocês o que funciona e o que não funciona, né E como tá e tal É... Vamos tentar ganhar o escanteio aqui Também esse chute é 100% garantido Ou gol ou escanteio, tá Sempre vale, ó O goleiro tá sempre ali na marca do pênalti Sempre bem adiantado Se você pegar um chute aí com o Cristiano Ronaldo Um parejo que tem um long shot muito forte Você já garante praticamente um gol Então, ó, veio correndo aqui Messi, não precisa ser o Messi necessariamente Você bateu nessa diagonal Duas chances Mais prováveis, né Ou a bola vai escanteio de novo Esperar o cara chegar Ou a bola entra no gol Mas já aconteceu muito lance de mão comigo também nessa situação, tá A gente... Ó, é sempre isso Ou tem muita gente ali Ou não tem ninguém E você consegue marcar o gol Vem pra cá, meu filho Venha, 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 venha Isso E pra você, por exemplo Você ganhando um escanteio Ó, gol de novo Então, eu não digo 100% Porque tem hora que você ganha escanteio de novo Mas a maior parte das vezes Você consegue marcar um gol Pode ser com o Messi Pode ser com quem for Eu vou tentar chamar um outro cara Já fiz gol com o Sérgio Ramos Já fiz gol com o Piquet Já fiz gol com o Rakitic Dani Alves Já fiz gol com todo mundo Não é simplesmente porque o cara tem um chute bom, não É porque realmente tá Não sei, meio travado Vamos, time Vamos avançar isso aí Pegar a bola logo, vai Vamos tentar ganhar um escanteio Nossa, mãe do céu Bateu o Mati Bom, galera Eu vou fazer um corte aqui, né Porque senão eu vou ficar tentando ganhar esse escanteio pro resto da minha vida E não vou conseguir Ó, Neymarzinho no canto aqui Veio pra perto da ponta da área Bateu Se ligou, né É que tinha um manezão Nosso lateral esquerdo perdidão lá Tá ligado Mas é praticamente certeza de gol Pode ser que eles corrijam isso Na versão final, né Porque isso aqui é demo ainda Tem bastante coisa que pode ser corrigido e tal Mas Entendeu Gente, eu não quero que vocês me encham o saco Por causa de marcação Ah, eles não estão marcando porque está no fácil e tal Já fiz o teste Em dificuldades maiores Funcionou É só pra mostrar que realmente a bola entra Tá Porque se a gente pega pra fazer Um tutorialzinho Uma dica dessa em dificuldades maiores Basicamente você nem consegue Porque eles marcam muito forte, tá Vamos lá, escanteio A gente chama quem? Pode ser Iniesta Nossa senhora Que domínio mais sujo, Iniesta Você bate daqui Beleza A bola sobrou pro meio campo O cara meteu o pé pra frente Começou a chover aqui, velho Só pra variar, né Aí você dá uma tiradinha nele Pan Aí, ó Já cortou todo mundo Porque a marcação é meio lixo Você bate no canto E tem outro cara ali, velho Só porque eu tô falando Eu não vou conseguir fazer de novo Chama Chama Andres Bateu Quase Vem pra cá alguém Vem, vem Putz, podia ser um zagueiro, né Pra gente testar Mas eu falo pra vocês É só chutar que alguma coisinha Vocês conseguem Entendeu? É isso daí Um cara que chuta um pouco melhor Lógico que ele tem muito mais chance De marcar Direto, assim Na porrada mesmo e tal Mas Todo mundo tem chance de marcar O vídeo tá ficando um pouco grande Vocês viram que eles não finalizaram e tal Porque Tá no fácil, né Mas vamos lá Eu vou falar basicamente O que vocês precisam fazer Pra marcar esse gol Só preciso pegar a bola aqui Porque eu tenho um ódio dessa máquina, velho Que eles andam de um lado Eles andam pro outro Eles sabem pra onde você vai Vai Nossa senhora Vamos pegar a bola Vamos Isso Aqui é a máquina Sai do gol Sai do gol Sai do gol Beleza Andou pra lá Pra cá Neymar Vamos lá Vocês basicamente A primeira coisa Vocês precisam Estar Na ponta Aqui Não precisa ser Necessariamente Soltou a bola, né Mas faz parte Não precisa ser necessariamente Descanteio, tá Pode ser com a bola rolando Pode ser na falta Pode ser do jeito que for Mas vocês precisam estar Lá no canto Pra funcionar Porque o chute é daqui Então Você chegou aqui O que você faz? Você volta O jogo Você volta Na direção Contrária Você pode ver Dentro da área Eles basicamente Só vão se mover Pra marcar A sua corrida Você vem pra frente Eles vão pra trás Você vai pra trás Eles vão pra frente Marcando como se fosse Uma linha de impedimento Só que você faz isso Na diagonal Então chegou aqui Você bate Como que é? Chegou na diagonal Você voltando Você mira pro gol Você tá apertando pra trás Não tá? Na diagonal Pra trás Vamos lá de novo Vamos lá de novo Pra exemplificar Pra todo mundo fazer Porque senão daqui a pouco Vem alguém me perguntar Como faz Você tá aqui Você tá apertando Nessa situação Vou apertar start Você tá apertando A diagonal Ô meu filho Ih, vem pegar a bola De mim Ô meu pai Isso Valeu Muito obrigado Aqui eu tô apertando Pra esquerda Agora eu tô apertando Diagonal pra cima E pra direita Tá? Eu tô voltando Nessa diagonal O que você tem que fazer? Você tem que apertar Diagonal inversa Pra cima E pra direita Pra cima E pra esquerda Ou seja Apertou Pra cima Pra cá E depois você aperta Pra cá É como se fosse um V Você vai apertar Pra um lado E depois você vai apertar Pro outro E já chutar Pra ele chutar Dessa forma Tá? Não é pra você mirar E depois você chutar Tá? Você correu pra cá Você já mirou E já chutou Ó Direto É outra coisa Você chutar com o Iniesta Com a perna direita Né? Então aí a gente já comemora Com a câmera e tal Bom galera O vídeo ficou um pouquinho Só maior Do que eu pensava Mas é isso Eu vou colocar mais um ou dois gols Que eu consegui fazer Em outras dificuldades Pra vocês verem Que também é possível E eu espero que vocês gostem Espero também Que a EA corrija Esse problema Mas se não corrigir Infelizmente Vai ter muita gente Passando raiva por aí Um abraço Falou valeu E aí O gol foi para o Real Madrid. Não é uma coincidência, eles escolheram muitas vezes com essas situações de corneria. Aqui é outro lado do gol. Ele está se sentado agora. Então, está no jogo. Isso late, e isso é ótimo. Deve ser o gol. . 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 Got in the way of that, blocked it well. Oh, it's a corner by that deflection. Now the shot! Well blocked. Hit the bar and got in. Well, he's doubled up here with his second goal, and he took it in excellent style, just like the first one. Well, he's had a bit of luck there, but when you hit the ball that hard, maybe he deserved a bit of luck. . Well, let's take another look at the goal. It's a tough game for the team that are trailing. They're out of the contest. And now the shot! And well saved. There's a corner coming up yet again. . 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